Então, nós temos um exercício, na realidade, que envolve a determinação da espontaneidade de uma reação, utilizando o conceito de entropia, tudo bem? Então, vamos dar uma olhadinha no exercício. Será que a formação do benzeno, a partir dos seus elementos, da forma mais estável, é espontâneo a 25 graus? Então, nós temos uma reação, no qual nós temos o carbono, na realidade, o carbono grafite, que seria a sua forma mais estável, reagindo com hidrogênio, tudo bem? Com gás hidrogênio, formando benzeno. Então, essa seria a nossa reação, formando C6H6, representando aqui a estrutura do benzeno. E a pergunta é se a formação, na realidade, do benzeno a partir desses elementos, ela é espontânea, ou seja, se ela ocorre espontaneamente. Então, nós temos a reação em questão. Só de analisar a reação, pessoal, o que a gente pode observar? Nós temos um sólido no reagente, temos gases no reagente, temos líquido no produto. Tá legal? Se vocês observarem o estado da matéria no qual a entropia é maior, a desordem maior, é o estado gasoso. Então, só de analisar um pouco a reação por si só, nós já vemos que essa reação, ela é uma reação, ok, em que não há diminuição, né, digamos assim, da desordem, né, ou melhor, há diminuição da desordem, né. Quando nós falamos de entropia, a entropia, ela está, na realidade, relacionada com o grau de desordem do sistema. Então, na realidade, o sistema, ele é mais desorganizado, vamos dizer, nos reagentes, porque nós temos gases no reagente, certo? E, por conta disso, nós podemos observar uma entropia negativa. Então, nós temos aqui a entropia da reação. A entropia da reação, que é o ΔS, tem um valor negativo, ok, um valor menor do que zero. Mas só isso não é o suficiente para nós verificarmos a espontaneidade da reação. Então, o que nós precisamos fazer para verificar se essa reação, ela é espontânea? Nós temos que, na realidade, determinar a entropia total. Então, todo sistema, ele tende à espontaneidade, né, vamos dizer, todo universo, melhor dizendo, tende à espontaneidade, se a desordem é aumentada. Mas, quando nós falamos em desordem, nós estamos relacionando tanto o sistema quanto a vizinhança. Então, no nosso exemplo, quem é o sistema? O sistema é a reação no qual nós temos o carbono reagindo com o hidrogênio, formando o benzeno. Esse é o nosso sistema, ok? Então, essa reação, ela tem uma entropia e ela pode ou não gerar uma desordem na vizinhança. Então, por exemplo, quando nós temos uma reação muito exotérmica, essa reação, ela pode liberar, ela vai liberar energia para o meio e essa energia liberada pode gerar uma desordem no sistema. Então, para que nós verifiquemos, né, para que nós possamos verificar a espontaneidade dessa reação, nós temos que verificar a entropia total. Ou seja, a somatória da entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. Se esse valor for maior que zero, essa reação é espontânea. Se esse valor for menor que zero, a reação não é espontânea nessas condições. E se o valor for igual a zero, nós temos um sistema em equilíbrio químico. Tudo bem? Então, vamos lá, né? Nós precisamos determinar a entropia total. Para determinar a entropia total, nós temos que ter a entropia do sistema, que é o próprio ΔS, ok? E a entropia da vizinhança. A entropia do sistema, nós temos, é menos 253,18 Joules por Kelvin. Então, nós precisamos calcular a entropia da vizinhança. Como que nós calculamos a entropia da vizinhança? É a relação entre menos o ΔH dividido pela temperatura do sistema. Ou seja, a variação da entropia dividido pela temperatura, considerando aqui um sinal negativo. Então, o que nós temos aqui na realidade? A variação da entropia dessa reação é 49 quilojoules, ok? Então, para que nós possamos trabalhar nas mesmas unidades, a variação da entropia do sistema está em Joules e a entropia está em quilojoules. Então, por isso, eu multipliquei os 49 aqui por mil, ok? Então, na realidade, o nosso ΔH é 49 mil, ok? E nós vamos dividir pela temperatura. A temperatura é 25 graus, porém, em Kelvin, isso equivale a 298. Então, 49 mil dividido por 298, considerando aqui o sinal negativo, nós vamos ter um valor de 164,4 Joules por Kelvin. Então, esse é o valor da entropia da vizinhança. Agora, para verificar se essa reação é espontânea, nós temos que ver a somatória, a entropia do sistema mais a entropia da vizinhança. Então, nós vamos somar aqui menos 253,18 com menos 164,4 e nós vamos ter uma variação da entropia total de menos 417,6 Joules por Kelvin. Portanto, a entropia, a variação da entropia total é menor do que zero. Isso significa que o processo não é espontâneo a essa temperatura. Ou seja, se eu adicionar carbono grafite com hidrogênio à temperatura ambiente, eu não consigo produzir benzeno. O processo não ocorre de modo espontâneo. É isso que esse resultado, ele representa. Então, o mais importante de nós, em relação a nós sabermos calcular, é lógico que é importante saber calcular, não estou desprezando isso. Mas o mais importante não é só a questão do saber calcular, mas é saber representar, entender o que esse resultado significa. O que esse número representa. Ele não pode ser só um número, ele tem que ser interpretado. Então, o que isso representa para nós? Isso significa que esse processo não é espontâneo, essa reação não vai ocorrer espontaneamente. Era esperado, pessoal? Era esperado sim. Por que era esperado? Porque essa reação, ela tem uma entropia, a entropia do sistema, que é a entropia da reação. Ela é negativa, ok? Ou seja, nós temos, o nosso sistema está mais ordenado, o produto é mais ordenado, é mais organizado do que o reagente, a tendência é a desordem. Não teria problema se, se nós temos uma entropia do sistema negativa, para que tenha a possibilidade dessa reação ser espontânea, essa reação, ela deveria ser bastante exotérmica, liberar muito calor. Porque aí, todo esse calor que está sendo liberado, ok? Ele está indo, na realidade, para a nossa vizinhança, e ele está desorganizando a vizinhança. Então, seria algo semelhante ao que nós falamos ontem, a respeito do gelo, né? Então, nós temos água líquida, que se transforma espontaneamente em água sólida, em gelo, a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius. O processo é espontâneo. Então, o que acontece? O nosso sistema se organiza, portanto, diminui a entropia, porque eu tenho água líquida, que vira gelo. A entropia diminui, ok? Porque o sistema passa a se organizar mais, mas quando isso ocorre, é liberada energia para o meio, ou seja, para a vizinhança. Então, essa energia que está sendo liberada para a vizinhança, vai fazer com que as substâncias, com que todo esse meio que esteja ao redor, ele tenha um aumento da entropia. E aí, o saldo de tudo isso, que é a entropia do sistema mais a vizinhança, dá um valor positivo, e por isso, o processo é espontâneo, ok? Então, sempre lembrando, para nós determinarmos a espontaneidade de uma reação, considerando o conceito de entropia, toda reação tende à espontaneidade com o aumento da entropia, com o aumento da desordem, mas eu preciso considerar a entropia do sistema e a entropia da vizinhança, ok? Essa somatória, ou seja, a entropia total, tá bom?